Hoje aqui no município de Rolim de Moura acontece a vacinação contra a Covid-19 para as idades de 55 a 59 anos, porém os critérios para esse grupo é um pouco mais rigoroso, né? Então para que isso acontecesse de uma forma correta, aqui na unidade de saúde, Albert Seiva, foi feito de uma forma um pouco mais rigorosa. A gente vai conversar com a Gessiane Robac, que é a diretora da unidade, que vai explicar de que forma que eles fizeram essa estratégia aqui para que essas pessoas realmente comprovassem que precisam e que vão tomar essa vacina. Gessiane, hoje uma forma um pouco mais diferente, rigorosa, como eu disse, né? Tem que passar por três etapas, pelo que eu entendi. Sim, Mário, e considerando também, nós não estamos vacinando apenas pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Os idosos que ainda não foram vacinados, que estão comparecendo à unidade, que são da estratégia São Cristóvão e Zona Rural, nós também estamos vacinando os idosos. De fato, há uma necessidade de fazer uma triagem, um atendimento diferenciado. Por quê? No que diz respeito à vacinação com comorbidade, é necessário comprovar. Então para que isso acontecesse, o que nós fizemos? O pessoal chega na frente da unidade, entra com senha, passa pela recepção e aí depois passa pelos médicos ou enfermeiros como modelo de triagem. Posteriormente é encaminhado para a vacinação. Então assim, se faz necessário isso, inclusive se a pessoa não tem laudo, não tem atestado, não tem receita, aí tendo o atendimento médico, o atendimento das enfermeiras, acaba ajudando. E acaba contando como produção para a própria unidade, porque nós fazemos o atendimento. Então essas pessoas são consultadas, elas passam pela triagem, passam pelo atendimento médico, da enfermeira e tudo mais, e posteriormente é encaminhado para a vacinação. Cristiane, então, por exemplo, vocês estão liberando de quanto em quantas pessoas para poder adentrar na unidade, para passar por essa triagem? Então, de 20 em 20, entrou, passou aqui na recepção, foi atendido, a gente encaminha para um outro espaço, que aí é a vacinação. Então, tipo assim, fica 20 já lá no espaço da vacinação e mais 20 aqui no atendimento da triagem. E hoje, consegue atender todo esse público hoje ou vai se prologar para outro dia? Sim, sim, a nossa meta, a unidade Albert Sabin só faz vacinação no período matutino. E se tudo correr conforme o planejado, no mais tardável meio-dia, nós já vamos concluir. Hoje, a expectativa é receber quantos pacientes, por exemplo, aqui hoje, que vão tomar essa vacina? Nós não temos um número exato, por quê? Quando se trata do idoso, automaticamente os nossos acessos já nos trazem uma lista e ela é muito específica, dificilmente há uma alteração. No caso das comorbidades, existem aquelas pessoas que não têm um laudo, que não têm um documento que comprova os seus critérios e ela acaba passando, vem, faz a consulta, passa pelos médicos, passa pela triagem, conforme nós já falamos, e aí acaba aumentando e alternando esse número de pessoas. Mas, enfim, sendo da estratégia São Cristóvão e Zona Rural, até o meio-dia, se comprovar comorbidades e tendo idade de 55 a 59 anos, nós estaremos vacinando. E aí